Eu estava falando que o teu mote é tirar a prefeitura do cangote das pessoas, do cidadão. E cara, o que você acha que dá para fazer sendo prefeito de São Paulo nesse sentido? Dá para simplificar muito. A tecnologia te permite duas coisas fantásticas para a prefeitura. Simplificar, facilitar a vida da pessoa e bater muito na corrupção. Porque na hora que você fizer licenciamento por aplicativo, como é que o fiscal vai falar? Você vai lá e fala, mas está seis meses que eu estou esperando a licença para abrir meu estúdio. Ele vai falar, contrata consultoria tal, que pode ser que eles te ajudem e tal. Com o aplicativo, você falou que está com os documentos, acabou. Você começa a operar o seu estúdio. Se a prefeitura achar que tem problema, vai lá fiscalizar. Se tiver problema, ela toma providência. Então, isso muito. A própria fiscalização de lixo, tapa buraco. Por que tapa buraco? Você não pode tirar uma foto na rua do buraco e mandar para a própria concessionária e tapa o buraco. E no contrato dela com a prefeitura, tem lá o seguinte. A partir do momento que você recebeu uma foto do cidadão, tem X horas para tampar o buraco. Se fizer em menos tempo, tem um bônus. Se fizer em mais tempo, tem uma multa. Isso te permite fazer isso. Então, essas coisas todas e dar mais crédito para o cidadão. Quer dizer, o cidadão tem que parar de ter que provar tudo. É o que eu falo. A prefeitura que prova que ele está errado. Não ele tem que provar que está certo. Por que você vai construir uma casa? Você tem 500 documentos para... Está tudo na lei o que você precisa. Está escrito. Além do que, você ainda tem que entregar um projeto com o engenheiro responsável. Por que tem que entregar lá e ficar esperando? Esperando o quê? Entrega. Porque o que vai acontecer? Se você começar a construir uma casa do lado da minha, e você puser a coluna da sua casa 12 centímetros mais perto do meu muro do que a lei permite, você acha que eu não vou denunciar? Vai para caralho. É o fiscal ou cidadão. Não é a prefeitura que vai ver isso. Eu gosto disso. O fiscal é o cidadão. É, pô. Porque ele vai reclamar. Potencializar a individualidade do cidadão. Cada vez mais, gente. A gente faz o contrário, né? A gente parece que o... A gente desacredita que o indivíduo tem poder. A gente fala assim, vamos tirar o poder dele para dar para um grupo menor e esse grupo menor vai exercer esse poder. É isso que está errado. A autoridade é o cidadão, não é o funcionário público. É o que eu falo. Eu, a partir do momento que eu sou um funcionário público, eu sou um servidor. De quem? Do cidadão. Não é eu que posso falar alto com o cidadão. Eu dar chá de cadeira nele. É o contrário. Eu acho que o cidadão tem que respeitar tudo. Porque você também é um cidadão, mesmo sendo político. Sim. Claro, com respeito. Mas o cidadão é que pode cobrar. Cobrar. Com certeza. O cidadão que está na posição de, tipo, opa, você me deve. De reclamar que está, por exemplo, dar uma UBS, marcar uma consulta. Você não tem aplicativo para marcar consulta que funcione. Tem que ir até lá para marcar consulta no século XXI. Nesse papo de...